Mas porquê que não pensaste antes de me mandar embora? Pensei que ias mudar de ideia então esparei lá fora Não conseguia mais olhar pra tua cara Fui embora não despedir, deixei a porta meio aberta Eu misturei coisas na minha cabeça Porquê sabe que a pessoa não sei Saí fingindo que não me ira ler Porque tudo que eu tinha e você já esqueceu Isso me fecha, isso me aperta Isso aqui é que me faz beber cerveja Isso me doe, isso me aleja Porque logo hoje você me reja Tristo, mas como conseguiste acabar comigo se eu ainda te quero? Tristo, mas como não conseguiste ver a lágrima que saiu do meu olho? Tristo, mas como conseguiste passar por cima do coração que partiu? Já não sei o que eu vou fazer Será que já escolheste um outro alguém? Cheguei em casa, o telefone ainda não vou Se calhar de ideia você não mudou Alguém ligou pra mim mas não foi você Estou desesperado e não sei se me estás a ver As tuas roupas eu queimei Foto até rasguei Tanta coisa que eu já nem sei Mesmo assim em ti eu pensei Mas isso me deu eu Tudo que eu vim de você já esqueceu Isso me aperta, isso me aleja Isso aqui é que me faz beber cerveja Isso me doe, isso me aleja Porque logo hoje você me deixa Tristo, mas como conseguiste acabar comigo se eu ainda te quero? Oh baby, nem estou Mas como não conseguiste ver a lágrima que saiu do meu olho? Oh, nem estou Mas como conseguiste pensar por cima do coração que partiu? Oh, já não sei O que eu vou fazer? Será que já conheço outro alguém? É tipo uma dama que não bate bem Quando tá contigo tá se bem Se não se vê também não incomoda ninguém Ela se sente muito gente Se acha muito quente Se mete preso mas nunca se vende Já não sei o que fazer com essa Já prometi matirado preso e ela disse Pula Não aguento com essa mágoa Depois dos peixes eu pescava e já tirava na água Oh, nem estou Mas como conseguiste acabar comigo se eu ainda te quero? Oh, nem estou Mas como não conseguiste ver o meu Oh, nem estou Mas como conseguiste pensar por cima do coração que partiu? Oh, já não sei O que eu vou fazer Será que já escolheste um outro alguém? It's B.L.S T4 Pedro Trazé por João T4 Pedro T4 Pedro T4 Pedro Mas porquê que não pensaste antes de me mandar embora? Mas porquê que não pensaste antes de me mandar embora? Mas porquê que não pensaste antes de me mandar embora?